Olá pessoal do mundo do tênis, tudo bem com vocês? Começando mais um Histórias do Tênis. Hoje a gente vai falar de André Agassi. O Agassi apareceu bastante na semana passada no Netflix Slam. Um evento que reuniu um jogo amistoso entre Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Nadal depois desistiria de um John Wells. O torneio foi realizado, um jogo amistoso melhor, foi realizado na cidade do Agassi, em Las Vegas. A gente vai falar um pouquinho do Agassi. Antes, eu gostaria que você curtisse esse vídeo, curtisse o canal. E se atente para o link na descrição na loja Vista Minimize, uma camisaria com camisas temáticas sobre o tênis. Se você usar o nosso cupom, o cupom MUNDODOTÊNIS, você tem desconto na compra de camisas. Além de camisas de tênis, a loja também tem camisas de esporte e camisas de moda no geral. Então, o cupom está aí na descrição, você pode usar e ter esse desconto aí. Uma parceria da Vista Minimize com o Mundo do Tênis. Falando do André Agassi, o Agassi é o único tenista da era aberta a ter todos os títulos de Grand Slam. Mais Finals, mais Olimpíadas. Os quatro Grand Slams, ele ganhou oito. Dos quatro, ele ganhou oito. Quatro vezes campeão do West Open. Perdão, do Australia Open. Duas vezes campeão do West Open. Uma vez campeão de Roland Garros. E uma vez campeão de Wimbledon. Sendo que o Wimbledon foi o primeiro Grand Slam que ele ganhou. O Agassi também ganhou a medalha olímpica na Olimpíada de Atlanta em 96 e o torneio Farnos em 1990. Para o Djokovic, por exemplo, falta a medalha olímpica. E para o Rafael Nadal, por exemplo, falta o Farnos. Na era Open, o Agassi é o único tenista a conseguir ter os quatro Grand Slams, o Farnos e a medalha olímpica. Nenhum outro. Isso coloca ele num lugar especial do tênis. Não é o melhor tenista da sua geração. Fez rivalidade com o maior tenista da sua geração dos anos 90, que era o Pete Sampas. Mas é um tenista inovador. É um tenista que era disruptivo. Ele ia contra o sistema. Ele jogava Wimbledon com roupas minimamente coloridas. Ele jogava de calça jeans. Ele tinha aquele cabelão. Ele era um tenista que falava muito para o povo da época. Ele é um tenista que vendia bastante na Nike. Ele é um tenista que ousava. Ele não era certinho. Nada foi fácil na vida de André Agassi. Desde a época de criança, quando o pai dele praticamente obrigou ele, quando viu um talento ali, a jogar tênis. O Agassi não queria muito. E o pai obrigou, fazia ele jogar várias e várias vezes. Devolver várias e várias vezes, sacar várias e várias vezes, até o Agassi se tornar profissional em 1986 com 16 anos de idade. O Agassi tem uma das melhores devoluções da história do tênis. Muita gente coloca ele na sua devolução na frente do Djokovic. Diferentemente do Djokovic, era um jogo mais agressivo. O Agassi gostava muito de atacar tanto de forehand quanto de backhand. Não tinha o melhor saque da época. Era um saque que, às vezes, o deixava na mão. Mas ele batalhava. Ele era muito firme em trocas. Principalmente em trocas de backhand. O backhand cruzado dele com duas mãos era muito potente. O Agassi não devia nada para ninguém. Quando ele jogava contra o Pit Sampras, ele jogou 34 vezes na era profissional com o Pit Sampras. 20 a 14 por Sampras. Eram diferentes estilos. Tínhamos aí um Pit Sampras com saco de voleio, super agressivo. E o Agassi agressivo do fundo de quadra com um forehand e um backhand sendo distribuídos ali da base. O Agassi, ele melhora conforme o tempo vai passando. Tem um caso de doping que foi resolvido ali no meio dos anos 90. E ele se casa com a Steph Graff em 1999. Depois de ser parada a Book Shields, dois anos depois. Ele se casa com a Steph Graff e é casado com ela até hoje. Eu digo que um dos melhores livros que eu li na vida não se trata de biografia de esporte ou autobiografia de esporte. Um livro, no geral, é a biografia do Agassi. Eu indico bastante para vocês verem essa biografia, lerem essa biografia. É uma biografia que, acima de tudo, conta uma história de vida. De um cara que tinha amor ao tênis e, ao mesmo tempo, ódio ao tênis. E como esse amor e esse ódio moldou a vida dele. O Agassi tem um capítulo importante na história do tênis brasileiro. Fazendo a final do Farnos em 2000 com o Guga. O Guga acaba se tornando o melhor tênista do ano, de 2000. Ali, vencendo o Agassi na final do Farnos de 2000. O Agassi tem uma das maiores viradas da história do tênis quando ele ganha do Medvedev. Não esse, o Medvedev ucraniano, em 1999. Quando ele ganha com o Alangarroso. Depois de ter batido na trave em 90, em 91. Ter feito boas campanhas em 95. Ele toma dois sets abaixo do Medvedev. E consegue a virada. Esse Medvedev que eliminou o Melegene na Semi e o Guga nas quartas. O Agassi, infelizmente, não conseguiu ter melhores resultados quanto o Sampras. Até o Sampras mais decadente na final do West Open em 2002. Ganhou meio que facilmente do Agassi. Outro fato interessante, mesmo nessa rivalidade de Agassi e Sampras. É vocês assistirem as quartas de final do West Open de 2001. O Agassi jogou contra o Sampras. Foram quatro tie-breaks. Sete, seis em todos. E não tivemos nenhuma quebra de serviço. Um baita jogo entre eles. O Agassi começa no final dos anos 80. Jogando contra Connors, contra McRow, contra Landon. E termina jogando contra Nadal e contra Federer. O Agassi chegou a final do West Open de 2005. Já no final da carreira, contra um Federer que estava ali voando. E o Federer ganhou dele em quatro sets. Não é o melhor tenista da sua geração. Mas é o tenista que mais vendeu nos anos 90. É o tenista que mais antissistema nos anos 90. E era o tenista mais carismático que a gente tinha ali naquela época. O West Open de 2006 foi um título do Federer em cima do Hodgkin. Mas a primeira semana é uma semana memorável da despedida do André Agassi contra o Boris Becker. Então fica a dica aí. Vocês acompanham os vídeos da carreira desse grande tenista chamado André Agassi. Tudo bem, pessoal? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.